Olá Moço Molusca! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Que Tá Falando Mosquete! E hoje nós estamos no episódio do que vocês esperaram de Naruto te ver dirige stories. Nós vamos encontrar Orochimaru. Nós já nos encontramos com ele, né? E agora é Naruto contra Orochimaru. Por que você me odeia, Orochimaru? O que tem de errado com você? Eu escolhi meu próprio caminho. Eu estou indo para Orochimaru. Orochimaru! Eu vou jogar com você por um pouco. Mano! Pega ele de volta. Eita! Vamos bater a Orochimaru, mano! Começamos bem, né? Dando o cacete a Orochimaru. Beleza. Vamos bater a Orochimaru! Eu estou passando a jogar. O que é isso? Eita! Eita, Raposa! Caraca, moleque! Maneja! Isso é tudo? Você é pior que o meu Sasuke. Falta sobre ele, como você o own! Especialmente em frente de mim! Eu vejo esse garoto. Isso parece interessante. Vamos, olha aqui! A gente tem que acertar o Rotmar. A gente consegue! Mano, é um mar de cobras. Caralho, ele tá na... Tá porra! Patético. Ele bateu o Kuro? Vamos lá! Mas a gente consegue, galera! Tem que ter dedo! Mas a gente consegue! Vai ter que descer! Mano! É muita cobrinha, muita minhoca! Eita, começou! Rapaz! Mano! Caraca! Cortamos ele ao meio! Eita! Saiu outro! Puta! Eita porra! Woo! Foi lá pra casa do caralho! Mano! Isso é bem perigoso Olha isso, meu Cacete Toma Da porra Velho, olha isso, cara Nossa, poder máximo Você fez mais do que eu esperava É isso mesmo, você sabe o que tem que fazer Entregue seu coração a mim Venha Me dê todo o potencial de poder Caralho, velho Que luta, hein Já ganhei um S Caraca, moleque Que luta mais Punk Faz pesada Rapaz Rapaz Mano Mano, olha isso Cheguei Cheguei Minha limite Mas ainda tem o Sasuke Rapaz É, galera O bagulho Ficou tensão Agora, hein Ficou tensão Total Mas a batalha aqui continua O que é isso, esse Chaco Pode ser Ele vai se juntar com o Rochonardo Baita cagão, né Ele só foge Deixa a Kabuto pra trás Temos que ir pra Naruto O que tá acontecendo? Aparentemente a pior coisa aconteceu Qualquer minuto agora Eita Como assim qualquer minuto agora? O que que esse cuzão tá querendo aprontar? Beleza Ok, agora a gente tá com o Yamato Nós temos que ir Vamos jogar com o Yamato Ok, chegamos até o Naruto Vou aparentemente até ele O que tá errado? Sai não tá aqui Ele não tá em lugar nenhum Sai Já realmente começou a se mover Não tem nenhum tempo pra se preocupar Não tem nenhum tempo pra se preocupar Isso Eita, é o Naruto Naruto, é você? Isso é o que vai com medo disso A Rapaz na Calda Seu luz tá se dissolvendo Naruto, o que tá acontecendo com você? Sakura Não importa o que aconteça Não se preocupe E é por isso Exatamente por essa razão Que eu posso retornar Naruto A forma normal Você pode? Bom, a primeira coisa Nós temos que controlar ele Eita, lá vai Snare Ah, pelo menos vamos jogar com o Yamato Eu adoro o Yamato De verdade Beleza, vamos lá É forte pra cacete Isso aqui tá Mano O Naruto é muito forte Vai tomar no fim Ele não pode se transformar mais Porque ele já tá transformando Não, isso vai ser muito bom Eita, olha isso Eita porra Mano Mano, eu mal consigo Ficar nele Ai A gente tá com umas pedras No demônio Tá ligado? Não, eu managei Tá Ah Ah Cacete Ele é muito forte Muito forte Pode dar as up pra cacete Tá bom, conseguimos Pelo menos fazer alguma coisa Ok Ok Ele parou de se mover Ok 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 Estilo do Hokkaido Eita O Naruto voltou Tá Nós cuidamos de alguma forma Cacete Mano O Naruto está bem? Sim Eu não trolei Como você pode? Um longo tempo atrás O Naruto usou-me para um experimento Ele implementou As células do primeiro Hokage O primeiro Hokage O primeiro Hokage Ele tem total controle Das raposas Dos demônios, né E ele pode fazer Eu sou o único que pode fazer isso Controlar o Naruto Por causa que eu carrego o DNA Do primeiro Hokage Então por isso Porque Sai Eu já sei sobre Sai Eu vou explicar mais tarde O Naruto deve se levantar logo O Naruto, hã? Eita O que aconteceu comigo? Obrigado, Deus Ainda bem, né, meu? Beleza Conseguimos controlar o Naruto E o Orochimaru com o Kabuto Ainda bem que você está bem Ainda bem que você está bem Foi um jogo interessante O que nós fazemos agora? Agora nós voltaremos para o nosso esconderijo Você precisou de alguma coisa? Você é o que estava com o Naruto Deixa eu me levar Eu não sou seu inimigo Eu vim aqui para negociar Sobre as ordens de certa pessoa E no seu lado Eu quero uma palavra com você Escutamos o garoto Ele vai dar uma boa Razão para mim E eu deveria acreditar nele O que é isso? Uma lista da Anbu Dirigida pelo próprio Hokage Então, você tem aqui um documento super secreto Minha coisa Então, você disse que quer negociar Sim Esse não é o lugar para negociação Vamos nos falar no esconderijo Venha comigo Como eu estava sentindo Eita, tem tretaí Tem tretaí Tem tretaí Tem tretaí Tem tretaí Tem tretaí Sai disse isso Certo O que esse cara está pensando? Ele não estava agindo por razões pessoais Porque você tem uma coisa O Sai está sendo mandado por outra pessoa Sem ser aqui da Hokage Ok, e ele e o Yamato Chegou a conclusão Que o mestre de Sai e o Orochimaru Têm os mesmos objetivos Talvez planejando uma segunda destruição Da aldeia da folha É muito perigoso para nós Deixar saindo Nós vamos atrás dele E esse é o esconderijo do Orochimaru Beleza Galera, aqui é um labirinto do cacete Então eu vou ir cortando direto Quando a gente ir chegando para os fins Ok Chegamos até o Sai Então você sai Seu idiota Por que você traiu a vila Tá, então ele disse que ia acreditar no meu objetivo Eu acho Você está atuando sozinho Isso está na agenda do seu mestre não A sua ideia é destruir a aldeia da folha Muito bem Isso é correto Nós vamos destruir a aldeia da folha Enconstruindo um novo lugar lá Isso é a minha missão Certo Chegou de falar Beleza A gente vai ter que lutar com ele A Sasuke está Desculpe Você vai ter que desaparecer agora Eita Naruto vai lutar sozinho Contra o Deixa o Naruto fazer isso Por favor Eu não posso te dar muito tempo Se eu puder Então o Naruto vai lutar com o Sasuke Eu saio disso que o Sasuke está por ali Vamos lá A gente senta o cacete no Sai E abraça de novo Não custa nada a gente bater nele de novo Vamos lá Mais um dia de vida Oh meu Deus Eita Rapaz Está tudo fácil assim De novo Mais um Rasengan Toma Eita Porra Beleza Invocou os passaralhos dele Ganhamos na Shuriken Foda-se Beleza Sai Estou dizendo para você Você não pode me parar Beleza Ganhamos um S Ótimo Agora a bala para frente Vamos até o Sasuke Que o Sasuke está aqui Rapaz Tá Certo Last time we fought I told you I want your mercy to anyone who blocks the way to Sasuke I'll do whatever it takes to protect our BONG You're telling me that? A missão is to save you I wouldn't bother if I were you Eu não me preocupei se fosse você O que? Quando eu estava aqui Eu conheci Sasuke Você me disse que Sasuke era como meu irmão Sasuke me disse que ele não se importa com você Então Você perdeu rapidamente Parece que você não nos traiu Eu perdono você Olhando para sua face Parece que você não consegue resolver nada Você não teve que matar Sasuke no primeiro lugar E... Você vê... Você está passando a culpa No final Ele veio aqui Você sabe Ganhar o poder E derrotar Itachi E cada vez mais O seu caminho escuro E nós estamos dando as chances Para ele fazer suas escolhas Você não consegue entender isso? O que foi isso? Traga a Sasuke de volta Não é tão fácil trair de volta Sasuke fez ruim Veio para nós Pela sua própria escolha Você não pode aceitar a verdade Tá porra Tá certo Chega de chat Por que você não retorna para o meu site? Parece que você está preparado para lutar Você realmente pode me pegar? Eita Você não sabe nada do que você está falando Você não vai lutar com o Naruto Você vai lutar comigo Eu não vou perdoar você E... Você realmente acha que pode ganhar com o Sakura e o Moon? Eita 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 Yakushi Kabuto contra Yamato e a Sakura Meu Deus Estão se cagando Ah, para o menos Estão se arredindo, né? Nesse cruzão Beleza Vamos lá, galera A gente consegue Deixa aqui É quem? Nossa 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 Pai O attorneys Eita Holy shit Eu posso ir em qualquer lugar. Deixe-me... Não vai? Não socando no chão resolve tudo. Eu acredito nessa filosofia. Então ganhamos a batalha. Beleza. Vamos embora. Vamos lá pra frente. Que maravilha. Ok. E agora? Tá, beleza. Pegamos. Derrotamos ele também. Eu nunca imaginei isso. Agora saia do caminho. Você é o mais patético de todos. As pessoas mudam. Sasuke não é mais o garoto que você há alguns anos atrás. Mudam sonhos ideais. Sasuke não pode ouvir mais você. Ele nunca vai voltar pra você. Nunca. Não importa o que ninguém diz. Ele é meu amigo. Esse trabalho deu muito trabalho. Esse trabalho deu muito trabalho. Eu vou proteger eles. Fim da história. Você é realmente um idiota. Se tiver um bonde, eles o vão voltar. Eita. Não é mesmo Naruto, sim. O que você está dizendo? Tem uma razão porque Naruto e Sakura estão seguindo Sasuke com tanto fervor. Eles estão desesperados para trazer Sasuke de volta. Eu quero manter essa conexão. Eu não sei o que eu sei o que significa, mas... Eu... Eu quero ver esse bonde que eles estão tentando. Sabe? Ele quer realmente ver o pessoal de volta. Então eu não vou deixar você interferir. Não mais. Então, no final de tudo, você caiu do outro lado. Eu achei que você poderia ser uso, mas eu achei errado. Bom, nunca mais. Outra vez. Gaste sua energia tentando conversar o Sasuke. Naruto, o que ele disse não muda o que nós temos que fazer. Mas estamos trazendo o Sasuke de volta. Mas sai, você... Eu realmente não entendo por que eu fiz isso. Mas se eu fiquei aqui com vocês, eu descobri uma coisa. Ok, Capitão Yamato. Tá. Agora a gente vai realmente reassumir a missão e vamos ir atrás do Sasuke. Finalmente. E o Sai voltou para a gente, né? Ele acabou escolhendo o seu lado ao nosso time, ao da folha. Sasuke deve estar logo à frente. Provavelmente o Sasuke. Naruto. E Sakura também. Finalmente. Finalmente nós achamos você. Sasuke. Eita. O que vocês estão fazendo aqui? Nós... viemos aqui para trazer você de volta. Desculpa, mas você não pode refusar. Nós vamos trazer você de volta, se nós temos aqui. Não importa o que temos que fazer. Eu estava se pensando em onde o Kakashi estava. Então você está aqui em seu lugar. E ele está aqui desse lado. E ele está aqui desse lado. Eu quero ver o negócio entre a amizade entre você e Naruto. Um erro. O que? Tendo muitos nós nesse mundo. Tendo muitos nós nesse mundo. Apenas deixa você mais fraco. Só tem uma ambição. Você vê. Eu tenho um grupo diferente agora. Entre meu velho irmão e eu. Eita, é uma ligação de ódio. Eita, é uma ligação de ódio. Eu abandonei minha ligação com vocês há três anos atrás. Eu abandonei minha ligação com vocês há três anos atrás. Pargados suas ligações. Não importa o quanto você se afaste. Ou negue. Eu consigo sentir isso entre nós. Não pode ser. Três anos atrás. E agora nesse mesmo segundo. Você e eu estamos conectados. Nossa ligação. A ligação que a gente finalmente tem com você. Não é alguma coisa que você pode perder tão facilmente. Eu não voltarei atrás. Se for dessa maneira, eu tenho que quebrar essa ligação. Essa é a maneira que ele vai estar. Você tem que contar com o Sasuke. Olha só que delícia. Naruto contra o Sasuke. É o mais de dia padrão na nossa vida. Eu estou levando-te de casa. Não importa o que. Você não vai ser com o que eu estou a escurtar. A gente volta o Sasuke. Meio tudo mais. O Sasuke vai te deixar irritado. E começou a chegar. O Sasuke. O Sasuke. O Sasuke. O Sasuke. Por que você não pode entender? Eita porra. Mais uma vez. Rapaz. Voltamos para a luta antiga. Com flashback. Mas só que massa. Com flashback da luta passada. Eita. O Sasuke. O Sasuke. O Sasuke. O Sasuke. Eita. Voltamos para o presente. Mas só que um pequeno flashback. Tá ligado. Chega de falar. Eita. O Sasuke. O Sasuke. Você continua sendo um cara. Você continua sendo uma criança. O que é isso? É o Jutsu! Acabou. Ah, galera! Vamos para o Sacred Factor. De novo, vamos. Ah, que bonitinho. Gente... Todos ganhamos a luta. Olha só que legal. Aê! Beleza! Terminamos. Frenquece, vamos. Aê! Beleza! Que ótimo! Maravilha! E agora, o que será que nos aguarda? Você não está tão ruim. Mas o jogo termina aqui. Ele não estava jogando sério. Eu vou errar você aqui. Eu não usarei esse jutsu, Sasuke. Por que você me parou? Eu pensei que nós vamos deixar esses jovens nos resumir de tantos de vocês Porque se os outros membros de Akatsuki interferirem Ele não prevê que isso é um pitiful Hervor que eu acabei de fazer suas chances com a vingança. E sobre a vingança dele. Vamos, vamos. Nós vamos para o próximo esconderijo. O que? Espera, Sasuke. Naruto. Como eu disse. Sasuke! Sasuke! De novo. Eu não pude parar dele novamente. Eu sou... Tão fraco. Um... Rapaz. Então, essa é a extensão da sua ligação. Naruto. Você disse uma coisa sobre Sasuke agora. Que mesmo que ele não desligasse, você poderia sentir a sua ligação. Ele os dois. Unseverado. Você acha que uma ligação tão forte vai ser quebrada assim? Como essa? Não. Nesse caso, tudo está tudo bem. Você ainda pode trazer o Sasuke de volta. E na próxima vez, ele estarei lá. Depois de tudo, três fazem para melhores odds. Sai! Que massa, meu. Sai se oferecendo. Obrigado. Que massa. A luta apenas começou agora. A luta apenas começou agora. Mano. Olha isso. Olha isso. Então, pessoas. Nós vamos ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Nós vamos continuar no próximo episódio de Naruto Ultimate. Não, mentira. Vamos continuar agora para ver essa cutscene aqui bonitinha. Sei que vocês querem ver. Então, tentamos resgatar Sasuke e não vamos desistir. Que ótimo. Muito bom, né? Essa missão falhou. Tecnicamente. Mas não só nos seus olhos. Tem mais força nos seus olhos e ele vai continuar lutando. Nada vai descrever. Ok. Vocês continuam com o time 7. Beleza. E continuamos com o time 7. A reunião. Feito. Segundo capítulo já era, galera. Agora sim. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Abraço, Molusquete. E até mais. Valeu. E... Falou.